Mas se a galera que estiver, o pessoal que estiver acompanhando aqui a apresentação, se vocês derem dois toques na tela, ela vai ficar maior. E aí fica bom para visualizar. Tá bom? Quem quiser acompanhar por tela inteira. Ô Cris, eu acho que dá... Bom dia a todos. Eu acho que dá para aumentar um pouquinho o zoom. No zoom aqui? Ou diminuir, é, porque está cortando em cima, está vendo? Ou diminuir, acho que é diminuir. Melhorou? Melhorou. Tá. Se você quiser fechar aqui também a seleção dos slides. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso por aqui. Assim, encurtar, né? É, ele dá uma ampliada, né? Melhorou? Melhorou. Peraí, só um pouquinho. E assim? Fica bom ou fica ruim? Tá bom? Maravilha. Maravilha. Vamos lá? Podemos começar? Ou a gente espera mais uns quatro minutinhos para o pessoal que está aí no frio chegando? Não sei se está frio em Bertioga. Aqui em São Paulo está gelado. Não tanto quanto ontem, mas está gelado. Não sei como que está em Bertioga. Está frio também aqui. Está frio, né? Então, o pessoal vai pegando um café, um cappuccino. Vamos acordando, esticando. E já começamos. Mais um minutinho, né, Ju? Mas a gente começa, então. Rosângela, quantos são? Quanto é a previsão, professora? Mais ou menos cinquenta. Só que assim, a gente tem professores na rede dobrando, que vai assistir a reunião à noite, tá? Então, assim, o horário é às nove. Então, assim, vamos começar. O pessoal vai entrando. E quem for acúmulo ou dobra vai assistir à noite, tá bom? Tá, perfeito, então. Então, pessoal, bom dia. Sou a Cristine. A gente fala, né, Cristine Reis, mas Cristine do SESI. A gente foi, estamos iniciando um trabalho, uma parceria aí com o Bertioga, para que a gente repense, né, alguns conteúdos de alfabetização, língua portuguesa e matemática, e contribua com vocês aí nessa recomposição de saberes. Agora, nesse período pós-pandemia, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, fazer uma análise, né, Ju, sobre esse pós-pandemia e sobre essa recomposição de saberes que a gente precisa levar para a sala de aula e repensar a alfabetização, tá bom? Para além do que a gente já trabalha em sala. A Ju vai se apresentar e, em seguida, a gente começa a conversa com vocês. Bom dia, eu sou Juliana, Juliana do SESI. Alguns já me conheceram aí passando pelas escolas, na semana passada e na semana retrasada. Espero contribuir com vocês. Estou junto com a Cristina. Nós trabalhamos, não é dupla, mas nós somos uma equipe. Estamos à disposição. Então, vamos lá, pessoal. Nós trouxemos para vocês, numa conversa inicial, a gente pensar um pouquinho o ensino da matemática no ensino fundamental 1. Nesse primeiro momento, a gente enfoca ali, a gente traz esse enfoco maior do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Mas, claro, olha, o professor que vai dobrar, às vezes, no quarto, no quinto ano, ele também serve de referência, até porque a gente está vivendo um momento na história da educação e nos momentos didáticos em sala de aula que esses conteúdos, eles não são engessados no primeiro ano, no segundo ou no terceiro. É plenamente possível que a gente estique, vamos dizer assim, né, esses conteúdos para o quarto e para o quinto ano. Inclusive, é essencial que isso aconteça, tá? Para que a gente consiga trabalhar melhor e fechar os conteúdos no final desse ciclo de alfabetização que se estende hoje até o quinto ano. Então, vamos começar aqui. Eu vou passando os slides, tá? E a gente vai conversando. Pessoal, é imprescindível que vocês participem dessa conversa, tá bom? Então, por favor, podem ir parando. Eu vou colocar aqui nos slides, eu não vou estar vendo vocês, mas assim, quer falar, pode abrir o microfone, tá bom? E vamos conversando juntos, porque essa troca de experiências, de contato, ela é essencial para que a gente torne esse trabalho mais atrativo, mais empolgante e produtivo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui e ir para o slide. Por favor, me informe se está trocando os slides. Fala para mim se mudou. Mudou, Cris? Maravilha. Pessoal, trouxe aqui, eu e a Ju, trouxemos a gente começar a falar um pouquinho sobre correntes pedagógicas. E aí, alguns de vocês podem falar, mais Cris, mais Ju, nove horas da manhã a gente vai voltar lá para a didática da pedagogia e vamos falar de correntes pedagógicas, por quê e para quê? O que é importante a gente falar um pouquinho sobre essas correntes pedagógicas, né? Porque nós estamos inseridos agora num momento da história da educação no Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil, onde a gente inaugura uma nova tendência pedagógica, uma nova corrente pedagógica. Veja, a gente parte de duas grandes correntes que eu vou trazer aqui para vocês. Trocou? Trocou, né? Eu acho que em alguns momentos parece que fica maior na tela, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho. Acho que ele salta a tela. Melhorou assim, Ju? Fica melhor para visualizar, né? Isso, está melhor. Está melhor. Tá. E aí, pessoal, se ficar assim, pequeno, é só dar dois toquinhos na tela que ela aumenta, tá bom? Aí vai ficar em tela inteira para vocês. Então, vamos pensar um pouquinho numa tendência pedagógica baseando-se de duas grandes correntes. E aí, por que eu trouxe... Estou interrompendo. Foi para apresentar. Ele não fica grandão? Deixa eu tentar aqui. Colocar para apresentar, porque ele está no layout de construção. Ó, fala para mim se ficou grandão. Ficou grande? Clica aqui no... Tem um ícone aqui embaixo, Cris. Pequenininho. Espera aí. De apresentação. Eu acho que foi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Do lado aqui do Zoom. Ah, tá. Espera aí. É que eu coloquei para mim tela. Do lado do Zoom? Deixa eu ver. É que fica difícil de passar os slides, assim, né? Uma de nós ia ficar escondida, não ia conseguir nem falar. É. É por isso. Ó, pessoal, deixa eu só tentar aqui. Vê para mim se ficou em tela grande. Ficou? Ficou em tela grande ou não? Não. Não? Ué? Não. Estranho. É, gente. Não sei. Eu vou pedir para vocês darem dois toquinhos na tela. Apresentação de slides. Ó, vê se foi. Não, né? Não foi, né? Não. É, gente. O que é que eu faço daqui, Cris, enquanto você fala? Melhor, né? Pode ser. Tá, desliga a sua que eu vou abrir a minha. Tá. Deixa eu só parar aqui. Deixa eu só interromper a apresentação. Só um pouquinho. Ó, parei. Espera aí. Deixa eu sair do modo palato cheio. Abrir. O Meet tem esses pormenores, né? Às vezes no Zoom é mais tranquilo, mas o Meet tem essas coisinhas. Mas vai dar certo. Ó, tá chegando aqui, Ju. Veio correntes pedagógicas. Volta um slide. Isso. Aí. Deixa eu só diminuir um pescadinho. Tá. Agora ficou grande. Agora ficou legal. Agora tá legal. Ficou ótimo. Obrigada, Ju. Obrigada. Então, vamos pensar um pouquinho nessas duas tendências, tá? Uma tendência que a gente chama de liberal ou tradicional. E uma tendência progressista ou histórico-crítica. Veja, vamos pensar um pouquinho lá na tendência tradicional liberal em que o foco, ele estava centrado, né? O foco da aprendizagem, ele se centrava mais numa organização do Brasil ali a pensar o ensino da pedagogia e essa transmissão, né? Essa era a palavra utilizada. Essa transmissão de conteúdos de um modo tradicional trazida, né? introduzida aqui no Brasil lá no século XIX. Vamos pensar ali a partir da Segunda República um pouco mais à frente, tá? Então, uma tendência ali que vem com o movimento renovador da pedagogia, tá? E ela marca uma novidade naquela época de uma proposta que começa a ser vinculada e classificada como tradicional. Então, olha só, era uma concepção dominante porque era um ensino ainda dominante para uma classe ainda dominante da sociedade. Então, nem todos tinham acesso a essa educação, né? Não era uma educação coletiva e para todos, como temos hoje, a partir da LDB de 1989. E a visão dessa concepção pedagógica era basicamente, Bertioga, a busca pela essência do homem, né? E uma realização de inferências que coloca o professor ali como centro de todo o processo educativo. Veja, veja como isso é interessante. Eu tenho um processo de educação moralizante. O que é isso, Bertioga? Então, é uma educação que ela sai do professor para o aluno. O professor detém esse conhecimento e ele transmite isso ao aluno, né? É uma educação puramente moral. Em posição de disciplina, né? E tudo isso vem ali como fundamento do processo de ensino-aprendizagem para que o sucesso da educação venha junto com a memorização de conteúdos, né? Como uma forma de apropriação de conhecimentos tido como essenciais, né? E ainda nessa concepção, a gente pode trazer ainda outros aspectos, né? E aí a gente vai pensar numa moral religiosa, numa moral leiga, enfim, partindo ali de uma sociedade da época, né? Parece que a gente está falando de algo muito distante, mas daqui a pouco a gente vai trazer para o centro da nossa conversa essa tendência mais tradicional e como isso ainda se modula no hoje, né? Na sala de aula hoje. E aí, essas características, então, desse ensino mais tradicional, né? Uma escola que promove a formação puramente moral e intelectual. Eu preciso que o aluno saiba. E aí, preciso que ele encaminhe aquilo moralmente para a sociedade. É uma função de aplicabilidade do que ele aprende na sala de aula, por meio da transmissão do professor, na sociedade onde ele vai trabalhar, né? Ele lapida, então, o aluno para uma convivência social, né? E aí ele tem ali um pressuposto básico à conservação da sociedade. Aquilo que já é posto, aquilo que o Estado me traz como próprio, como posto, eu apenas replico aquilo socialmente. Percebe? É o que a gente chama, as ciências sociais vão chamar isso de status quo, né? Então, a gente conserva aquilo que a sociedade traz como correto, como moral, né? Como algo que deva ser perpetuado. Então, a escola, ela tem ali como foco a cultura, né? Mas é uma cultura elitista, sendo os problemas sociais regrados apenas na própria sociedade e daqueles que a modulam. Quem vai modular a sociedade? É uma parte elitizante, né? Os conteúdos, então, eles são aqueles que mais, eles são aqueles mais sistematizados em questionamentos e o professor, ele vai tentando captar aquela veracidade. Aquilo que ele traz enquanto conhecimento, ele faz com que o aluno apenas replique aquilo. Então, a gente tem ali uma pedagogia puramente tradicional, né? Tecnicista, a técnica que deve ser aplicada moralmente, socialmente. Eu ensino e você replica, né? Depois, a gente tem esse outro movimento da pedagogia, que existem muitos nomes, né? Progressista, histórico crítico. A gente vai, vão passar por várias nomenclaturas, mas é uma visão um pouco mais progressista na sociedade. Ela vem da onde? Uma teoria progressista no Brasil, a partir ali, mais ou menos, de 1980, talvez um pouco antes. Porque a gente pensa no Brasil a partir de uma redemocratização. Percebe? O que é esse Brasil a partir de uma redemocratização? Eu começo a pensar o modo de conceber a sociedade. Lembra que eu falei pra vocês o status quo? Então, eu começo a repensar uma sociedade não mais a partir de moldes puramente elitistas. Não é que o molde elitista, ele termina. Não, mas eu começo a inserir na sociedade todo o povo, toda uma construção, toda uma classe trabalhadora que vai trazer uma outra concepção pra educação. Quem vai fazer essa educação, então, não é aquele professor moralizante, mas sim o professor que faz parte e que se vê dentro dessa classe trabalhadora, se vê dentro de um coletivo e que vai repensar a escola. Isso vai acontecer a partir da redemocratização do Brasil, uma abertura do Brasil, não só numa visão política e econômica, mas também pra novas ideias. Olha como isso vai ser importante no Brasil, sobretudo depois, pra formação de professores. E quando a gente pega ali toda a bibliografia, por exemplo, Saviani, o próprio Paulo Freire e outros autores, o Darcy Ribeiro, por exemplo, tantos outros autores que vão pensar essas tendências pedagógicas, eles vão trazer uma nova abertura de país e de sociedade de concepções pra história da educação no Brasil, a partir ali da década de 80. Não é à toa que, no curso de pedagogia, a gente estuda tanto esse período de reabertura, de redemocratização da história da educação no Brasil, o que vai culminar em 1989 no que, gente, na LDB. E aí a gente vai ter uma ampliação maior via lei, por essas garantias de direitos a uma escola pública e aberta a todos. Então, nessa pedagogia mais histórico-crítica, é uma educação escolar que é mais valorizada culturalmente e aberta, então, mais à classe trabalhadora. O professor e o aluno vêm trazendo e fazendo parte desse processo coletivo de construção do saber. E aí ele tem ali um papel, né, a escola como um todo, de garantir, então, os conteúdos que permitam a que esses alunos compreendam e participem da sociedade de forma crítica. Então, essa ideia supera a visão do senso comum. Veja, não é aquilo que o outro me traz como saber, é aquilo que a minha experiência traz para a sala de aula. Alunos, professores, comunidade, né, percebam o quanto isso é importante, então, para uma escola que vai se remodulando e vai pensando criticamente essa sociedade, né, de modo que a escola prepara para o mundo real. A escola não vai preparar apenas para o mundo moralizante que é inserido, que é colocado, que é posto por uma classe, né, mas não. A sociedade brasileira vai se remodulando e a gente vai pensando concepções pedagógicas e modos de se fazer educação a partir de vivências. Olha o quanto isso é importante, por exemplo, para as culturas no Brasil, né, para uma cultura do Sudeste, para uma cultura do Norte, para uma cultura indígena, para um ensino de africanidade dentro da escola, para um ensino de matemática, de língua portuguesa, e o próprio processo de alfabetização que o Paulo Freire vai trazer mais para frente, certo? Pode ter aqui alguma questão, pessoal, algum complemento, algo que vocês queiram falar? Vamos debatendo juntos, tudo certo por aqui. Eu não consigo ver o chat, então, se alguém quiser fazer alguma colocação, por favor, pode abrir o microfone e recolocar, tá bom? Então, eu vou ajudar a construir esse pensamento. Tudo bem por aqui? Por que que é importante, né, como eu disse para vocês? Nós estamos vivendo um momento na história da educação em que a gente, de fato, ou a gente segue postulando essa tendência mais tecnicista e mais tradicional, né, o que que é uma tendência mais tecnicista, mais tradicional? Um ensino, por exemplo, de matemática, que não traga esses saberes e esse senso que o aluno traz para a sala de aula como consideração para o meu planejamento. Então, de que modo isso pode ser feito de forma efetiva e pensar a matemática, uma ciência dura, uma ciência exata, mas de modo que eu consiga trazer isso para uma aplicação social e cultural, o que é plenamente possível. A gente vai ver isso aqui através das sequências didáticas, tá bom? Então, vamos lá, Ju. Então, vamos pensar em algumas situações didáticas no ensino da matemática, tá? Pode passar, Ju. Nós temos quatro situações didáticas, tá? E aí, eu queria trazer essas considerações para vocês, e aí ao longo da apresentação das propostas de atividades, eu gostaria muito de ouvi-las, e ouvi-los, não sei se temos meninos aqui, mas gostaria muito de ouvi-los para que a gente pense de que modo nós estamos considerando essas situações didáticas no nosso planejamento de matemática, certo? Então, vamos lá. A primeira situação, a gente chama de situação de ação. Então, ela gera ali uma interação entre o aluno e o meio físico. A gente pode chamar esse meio físico cultural, social, então, a gente pensa escola, comunidade pós-escola, casa, né, a vida familiar desse aluno, e as situações matemáticas ali que envolvem a sala de aula e a rotina desse aluno, né? Então, ele gera ali uma interação entre o aluno e o meio físico, aquilo que é palpável, ou seja, aquilo que ele vive cotidianamente na escola, e a tomada de decisões que organizam e orientam a resolução de problemas. Bom, então, eu tenho que criar, eu crio uma situação partindo do mundo real em que esse aluno vive, e aí eu crio uma situação matemática. Eu vou dar um exemplo, e aí eu gostaria que vocês me dessem outros exemplos que vocês trabalharam, ou que possam trabalhar em sala de aula. Por exemplo, eu estava conversando com a Ju ontem, né, Ju, e a gente pensando aqui nesses exemplos mais práticos. Uma situação, por exemplo, de feira. Vamos fazer uma feira na sala de aula. Então, ali a gente vai montar as barraquinhas de frutas, nós vamos colocar preços nessas bandejinhas de frutas, nesses alimentos, e o aluno vai ter ali uma quantidade de dinheiro, ele vai para essa feira fazer uma compra. Então, ele, desde o processo de fazer uma lista de compras, de pesquisar esse preço na feira, de considerar se o dinheiro que ele tem ali na mão vai dar para comprar, não vai dar para comprar, se vai sobrar dinheiro, se vai faltar dinheiro. Eu estou pensando aqui ações didáticas de matemática que envolvem campo aditivo, campo de subtração em matemática. Percebe? Então, é uma situação de ação em que esse aluno parte de um problema real que ele tem, e ele vai para a feira, é uma situação real, e ele tem que fazer considerações e analisar situações, problemas, para que ele possa chegar a uma resolução. Então, olha, eu tenho aqui 50 reais, eu consigo comprar quantas bandejinhas de frutas, ou eu consigo comprar verdura, o que eu consigo comprar mais, o que eu consigo comprar menos, o quanto vai faltar ou o quanto vai sobrar. Professoras, o que mais a gente pode trazer de uma situação de ação na sala de aula para pensar, então, matemática? Quem gostaria de falar? Senão, a gente combinou que a gente vai fazer um sorteio, e aí a gente vai falar assim, por exemplo, professora Marisa, tem que abrir o microfone e falar uma situação. Nossa, então, convido vocês a participarem. Vocês já pensaram em alguma situação de ação? Situações que fazem parte dessa questão social também, tem a ver com o trabalho de medição, quando você tem a trena, ou tem para medir a sala, ou medir passos, né, que são as não convencionais, a mão, fazer medição com a pita métrica, e os trabalhos de peso mesmo, né, usando balança, tanto da criança quanto dos produtos, né, são atividades que fazem toda a diferença na hora de entender, principalmente quando vai se trabalhar decimal, né, e enfim. Exatamente, isso. Porque aí a gente parte de um meio físico palpável para esse aluno. Bom, então, antes de eu chegar na trena, por exemplo, eu vou medir com as mãozinhas, né, eu vou medindo quanto eu tenho ali de mão, e esse aluno vai ter essa percepção de medição. Excelente. Quem mais, gente? Margarete, quer falar? Pode abrir o microfone, Margarete. Eu abri o microfone aqui. Abri. Andréia, pode falar, Andréia. Fala aí, espero você. Vou falar rapidinho, só que... Fala aí, pode falar. Ah, meu celular, eu estou brigando com o celular aqui, não sei se vocês estão me vendo, mas enfim. O que me recorreu é uma coisa que a gente faz bastante, principalmente nos anos iniciais, que é esse levantamento de dados, de quem gosta mais de fruta tal, porque aí a gente trabalha com uma lista, por exemplo, de frutas. Aí depois você partindo para a matemática, que aí você envolve, né, língua portuguesa e outras... É insciplinar. E aí você vai e faz o levantamento. Quem gosta disso, quem gosta daquilo, análise, vamos fazer um gráfico, cada criança vem aqui, pinta um quadradinho. Pensando no meu primeiro ano, tá, minha galera? Porque o dinheirinho a gente vai ver só... Eu ia falar sobre isso na prática, o início de construção de gráfico, e mesmo trabalhando nos ordinais, a fila, primeiro lugar, segundo, terceiro lugar, dentro da realidade, na nossa rotina, está levando para a matemática, a contagem de alunos, eu faço isso, vamos contar, monto a conta, tantos meninos, tantas meninas, total, e pergunto, situação problemática, nós somos em tantos, estamos em tantos, quantos faltaram? Então, eu induzo todo dia eles a isso. O interessante... O que você falou, que é uma coisa que eu também faço, essa contagem diária, eu anoto na lousa, então a gente faz o pareamento, quem tem mais, quem tem menos. Sim, sim, sim. O que é claro, ele é ímpar, então tudo isso aí funciona, né, Andréia, na rotina, né? Muito bom, né? Exatamente. Gostei. O que mais, meninas? A gente vai ver essas situações daqui a pouquinho, meninas, tudo que vocês falaram, a gente vai ver daqui a pouquinho. E é isso mesmo, porque é fazer com que esse aluno organize esse pensamento matemático, é fazer com que o aluno saia de algo não palpável, né, de algo mais abstrato, né, no primeiro momento ali, quando a gente traz, por exemplo, questões ordinárias da matemática, e venha para um mundo palpável. Então, de que forma eu posso organizar fila, de que forma eu posso fazer listas, quantos alunos eu tenho na sala, a questão da fita métrica, a questão de trabalhar com a palma, tudo isso são situações de ação, que formulam ali situações, problemas, e fazem com que os próprios alunos pensem nessas resoluções dentro do campo matemático, mas ele também envolve alfabetização. Eu não sei se foi, eu não lembro quem foi a professora que falou, não sei se foi a professora Margareth, eu não lembro qual delas falaram, mas também eu estou envolvendo alfabetização nesse processo. Andréia, você tinha levantado a mão, você falou? Falei, não levantei a mão, não. Se for eu, né, não sei quantas Andréia tem aí hoje. Ah, beleza, Janaína, pode falar. Bom dia, querida. Bom dia, Cristine. Bom dia, professora. Uma situação que me ajuda muito colocar no palpável é a questão da esquerda-direita. Bom, para iniciar no primeiro ano, a gente tinha bastante dificuldade quando ficava só no pensamento. Aí, quando a gente levantou e via o que realmente estava a esquerda, a direita, aí eles começaram a entender, né, a fazer sentido para eles. Eu acho que o palpável ajuda muito nisso. Isso, muito bem. Depois, nós temos as situações de formulação. Então, ela tem ali um objetivo de comunicação entre os alunos e ele capta o pensamento mais próximo entre eles e também pensamentos distintos. O que eu concordo, o que eu não concordo. O que dá para fazer e o que não dá para fazer. E aí, a ideia é que se alcance, então, uma solução em comum. Por exemplo, eu estava conversando com a Ju, né, e aí a gente falou, por exemplo, do tangrã. E aí a gente pensou, olha, será que se a gente dá as peças de um tangrã, por exemplo, para a gente começar a pensar ali em geometria, pedir para que esse aluno em grupo organize esse tangrã dentro do quadrado, por exemplo. Ele vai ter que pegar aqueles triângulos, aqueles retângulos, losângulos, e vai ter que trazer ali a solução para dentro do quadrado. Eles vão ter que conversar e organizar esse tangrã dentro do quadrado. É uma forma de pensar, né, do pensamento em grupo e o que é possível, o que não é possível. Trouxe aqui o tangrã, vou convidar vocês novamente a pensar quais são essas soluções de formulação que vocês trazem para os alunos. A questão da esquerda e direita foi falado, da fila, da questão da posição da fila, né. Gostaria de saber se enquadra também vocês praticam, fazem alguma atividade ou professor de educação física que envolvem esse campo matemático de pensar essa formulação de situações, problemas. Ou, por exemplo, quando a gente vai fazer uma festa na escola e a gente precisa trazer ali alguns alimentos ou alguns materiais para se preparar. Ou, por exemplo, quando a gente está trabalhando na escola, vamos formar uma fila, vamos nos alimentar, quem foi o primeiro, quem foi o último ao banheiro, quem faltou, quem não faltou, quantos alunos temos, quantos lugares temos na sala. Tudo isso são formas de formulação de problemas para que esse aluno resolva, né. Além do Tangram, algum outro jogo vocês trabalham também nessa formulação de problemas? Depois vocês vão falando, então, tá bom? Eu vou seguindo aqui. Janaína, você quer falar? Tá com a sua mãozinha levantada. Acho que a sua mãozinha levantada, né? Não, já falei, já falei. Tá. Depois. A Jéssica falou sobre o corpo. Desculpa, eu não vi. No chat. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí. É que como eu estou apresentando, estou vendo aqui a telinha, eu não consigo ver. Deixa eu ver o que a Jéssica falou aqui. Peraí. Sudoco. Ah, o Sudoco, é verdade. Também. Uma ótima situação para que eles pensem. Excelente. Boa. Depois. As situações de validação, né? Ela tenta convencer um ou mais ali, alunos, interlocutores, né? Acerca da validação de uma informação coletada, tá? Também existem várias situações, problemas, por exemplo, no campo da álgebra ou da geometria, e no campo também da linguagem matemática ali, nas quatro operações, para que a gente valide essa informação, tá? Que o aluno vai trazer a partir da solução de problemas. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, e aí eu vou convidá-las para que a gente pense nessas quatro situações, o que cabe em cada uma. E por último, a quarta situação, a situação de institucionalização. E ela estabelece convenções sociais em situações matemáticas de formulação, validação e ação. Então, a gente vai trazer, por exemplo, essa questão de direita, esquerda, lateralidade, a gente vai trazer, por exemplo, a questão da fita métrica, e muitas outras situações em que o aluno traz essa questão institucional e incorpora esses saberes matemáticos na vida prática, tá? Então, questão de campo aditivo, multiplicativo, né? E por aí vai. Pode passar, Ju. Então, vamos pensar o que você quer falar, Ju, na sequência didática, os objetivos. Desculpa, pode seguir. Então, vamos lá. Então, para a gente construir a sequência didática. Ela tem alguns objetivos importantes, tá? Depois eu gostaria de ouvi-las. Em que sentido, vocês que trabalham também sequência didática, em que sentido isso ajuda a aprimorar, então, esse desenvolvimento do aluno nas aulas, tá? É importante que a gente troque essa experiência da importância da sequência didática, tá? E do sentido que isso traz nesse saber do aluno, né? Nessa reproposição, nesse alinhamento de construção de saber do aluno, do ensino-aprendizagem. Então, vamos pensar. Então, ela tem ali, primeiro, o objetivo é a estruturação dessas propostas didáticas de várias atividades, de vários conteúdos, que, então, eu vou sistematizar para trabalhar a partir de um objetivo comum de aprendizagem, de acordo com as necessidades de cada aluno ou do grupo. Isso pode ser tanto no campo aditivo, multiplicativo, geometria, álgebra, tá? Eu tenho um objetivo em comum, né? Esse objetivo pode ser individual ou coletivo. Então, eu vou sistematizar as atividades de modo a aumentar ali o nível de dificuldade, né? Do menos difícil até o mais difícil, para que eu atinja esse objetivo. Depois, ela estrutura essas propostas, né? Como eu acabei de dizer, ela acaba estruturando. E ela dinamiza atividades que favoreçam a aprendizagem. Então, ela vai trazendo, além da ludicidade, né? Eu vou trazendo ali o caráter dinamizador e lúdico para essa aprendizagem. E eu vou inserindo sentidos a partir do nível de dificuldade, aumentando esse nível de dificuldade. E aí, isso é possível, né? Por meio dos gêneros lá em língua portuguesa, nós vamos ver nas outras formações. E dos eixos matemáticos, como nós vamos ver agora. Tá bom? Então, vamos pensar nessa sistematização pelos eixos matemáticos. Pode passar, Ju. Então, olha só. Não sei se vocês... Acredito que algumas de vocês, a maioria, já teve acesso, né? A esse material que nós trouxemos do SESI. A versão em PDF está bem mais completa do que nós deixamos na escola. Deixamos dois fichários por escola, mas a versão em PDF vocês já têm acesso. Nós enviamos pelo drive para as coordenadoras. Deixa eu ver quem levantou a mão. Ah, não. É no chat, perdão. Então, nós já enviamos para as coordenadoras, mas também depois a gente passa o link do sistema digital da plataforma e que vocês terão acesso ao complemento das nossas formações. E lá também tem a postilha em PDF. Ela está bem completa. Tem bastante atividades legais, as propostas para vocês inserirem já dentro do trabalho que já é realizado na sala de vocês, tá bom? Então, vamos pensar. Sistema de numeração decimal e problemas de contagem, tá? Primeiro eixo aqui que nós vamos trazer. Então, aqui, olha. Vamos pensar nessa situação. No caso dessa sistematização de número posicional decimal, ela é muito ampla, né? E ela se difunde utilizada na maioria dos povos ali, contemporâneos. Então, pelo menos aqui nos povos ocidentais, nós que somos o povo ocidental, a gente vai trazer, então, essa sistematização e essa organização posicional decimal. Eu trouxe aqui para vocês o material cuziné. Alguém tem isso? Vocês já têm isso aí nas salas de aula? Eu gostaria de ouvi-las um pouquinho. Vocês têm aqui o material cuziné? Pode abrir o microfone e falar, por favor. Vocês trabalham o material cuziné? Deixa eu ver se dá pra... Sim? É o material dourado? Não é o dourado. Não é o dourado. Não é o dourado. Ele lembra muito o dourado, né? Mas ele não é o dourado. É o cuziné. O cuziné, ele traz mais essas barrinhas, todas as ideias, né? E ele vai trazer também, olha, aqui para trabalhar unidade, essas... Espera aí, deixa eu abaixar um pouquinho. Dá pra ver? Aqui na minha mão? É as pequenininhas. As pequenininhas. Isso, separadas. Unidade. Isso, as unidades. Qual é a diferença, então, para o material dourado? O material dourado também traz as barrinhas, só que o material também dourado, ele traz os blocões, né? De cem, de mil. Então, para a gente pensar, por exemplo, alunos de primeiro, segundo ano, o cuziné, ele é interessante para a formulação da professora e pensando em situações e problemas e os alunos irem colocando na mesa e palpando, né? E trazendo ali a montagem. Então, eu vou dizer para o aluno, olha, monta 10. Ele vai pegar, ele vai entender que uma barrinha é 10, por exemplo, coloca 12 para mim. Ele vai pegar uma barrinha de 10 e se ele colocar mais 2, junta 12. Se ele juntar mais 10 dessas unidades, ele chega em mais uma barrinha de 10. Então, ele vai agrupando. A ideia é que a gente vai pensando nesses agrupamentos de números, né? Decimais sempre de 10 em 10 e que isso vai estimulando a matemática, né? Assim, o cálculo mental em matemática, tá? Então, ele vai aprendendo, ele vai tendo essa concepção do número de 10 em 10, né? E desses agrupamentos. O material cuziné, ele é bem acessível de se ter. Ah, Cris, mas eu não tenho cuziné. Dá para trabalhar com dourado? Dá para trabalhar com dourado. É importante que se trabalhe, tá? É importante que esse aluno manipule esses instrumentos matemáticos para que ele vá ampliando essa aquisição do pensamento lógico-matemático e do cálculo mental, certo? Material dourado, vocês trabalham bastante em sala? Como é a experiência de vocês com o material dourado? Eu encontrei aqui o da minha filha, o cuziné. Ah, o cuziné, sim, legal. São esses aqui, não é isso? Isso, são as barrinhas, isso mesmo. São as barrinhas. As suas são coloridas? Que legal, não tinha visto ainda as coloridas. Sim, são GVA. Eu comprei para ela. Não, na verdade, esse aqui é do método ângulo. Sim. Que põe esse material. Foi muito válido, assim, para a aprendizagem dela. Sim, então, ele é muito interessante para pensar nos agrupamentos, né? Porque lá na frente, por exemplo, quando esse aluno vai para o terceiro ano e ele vai ampliando, por exemplo, essa linguagem matemática, essa sistematização da linguagem matemática por meio das operações, ele já tem esse cálculo mental, mas apurado para pensar de 10 em 10, de 20 em 20. Então, por exemplo, ele ajuda muito na ampliação do aluno que ainda está contando nos dedinhos, se eu saio do 10 para eu chegar no 12. Então, ele consegue ter uma estruturação mental do cálculo matemático e amplia ali o cálculo mental. É bem interessante trabalhar o cozinére. Mas eu não tenho cozinére, eu posso trabalhar o dourado e eu posso trabalhar o ábaco também. Ele é bem legal e bem interessante. Quem levantou a mão aqui, pode abrir o microfone e falar. Deixa eu ver quem está com a mão levantada aqui. Não aparece para mim. Quem levantou a mão... Quem tinha levantado a mão... Pode abrir o microfone, tá? E falar. Quem acha que não consegue... É, não vi aqui. É, estou vendo o pessoal falando aqui que trabalha. Legal. Esse material é bem interessante e ele é um ótimo apoio para que a gente pense nos agrupamentos, tá? O material dourado vai trazer o bloco de 100, o bloco de 1000. Então, é bem interessante, assim, uma vez que você vai ampliando esses conceitos e esses agrupamentos para que o próprio aluno também vá pensando e contando blocos de 30, blocos de 50, tá? E aí, depois, professora, claro que eu posso estruturar isso numa ficha, com certeza, mas eu parto do palpável e depois eu vou para o abstrato. Então, eu parto de uma situação palpável de material dourado, de ábaco, de cozinheiro ou de materiais feitos no EVA, por exemplo, e aí, depois que esse aluno já teve essa sistematização, e aí eu formalizo isso na ficha, com certeza, tá? É plenamente possível. Vamos passar. Bom, olha aí os blocões do material dourado, que interessante, né? É bem legal trazer isso para a sala como nós pensamos, e olha essas situações, ele traz ali o 23, né? Então, eu pego aqui duas barrinhas de 10, para eu chegar no 23, eu só pego mais três dessas unidades. 32, a mesma coisa, e aí eu vou trabalhando esse campo aditivo e o valor do número, né? Que ele é obtido ali pela adição dos valores ali, e pelas unidades, por esses quadradinhos menores. Pode passar, Ju, por favor. Olha que legal isso que a professora, acho que foi a professora Margareth que falou, não me lembro, vocês vão me corrigindo, tá? Acho que foi a professora Margareth, né, que falou que ela trabalha isso na sala. Eu acho que foi. Olha que legal a reta numérica para a gente trabalhar na sala, né? E aí a questão posicional dos números e a questão de ampliação, né, de adição ou subtração desses números. Então, eu estou lá na reta numérica. Olha que legal isso, pessoal, a questão posicional que alguma das professoras trouxe aqui para a gente pensar na fila. Então, essa questão originária e tanta questão de posicionamento dos números. O que vem antes, o que vem depois, o que tem mais, o que tem menos, né? Eu não sei, vocês já trabalharam, já fizeram essa reta numérica na sala? Dessa forma, ou de alguma outra forma? Como foi essa experiência para vocês? Só desculpa, aqui tem os ângulos também, olha, a abertura de ângulos, seria mais para o quinto ano. Mas, eventualmente, se vocês forem trabalhar no quinto ano, olha que interessante também, a abertura do ângulo aqui de 90 graus e essa ordenação angular que o aluno pode pensar na sala de aula mesmo, né? Aqui, ontem eu estava conversando com a Ju, existem vários tipos de atividade que é possível fazer com que o aluno traga ali para o ambiente espacial. Então, tanto geometria, pela modulação das mesas, lousa, e também ali, aqui nesse campo aditivo, através da reta numérica. Vocês já fizeram essa reta na sala? Dessa forma, de alguma outra forma? Já trabalharam? De que forma? Esse campo aditivo e subtração. Alguém quer falar? Ou faremos o sorteio? O sorteio pedagógico de participação? Deixa eu ver aqui a Imete falando. Deixa eu abrir aqui, peraí. Pessoal falando aqui. Antes de trabalhar com o material dourado, gosto de usar palitos, boa, Imete, também é importante. Fazendo alguns agrupamentos e juncos de Nunca 10. Esse jogo do Nunca 10 é muito legal, não sei se todas conhecem, mas é muito bacana, eu já trabalhei com ele e as crianças adoram, né? Inclusive, dá para fazer isso até em queimada na quadra, queimada no K10, queimada no K8, dá para trabalhar isso de uma forma bem legal e bem lúdica. Se a gente tiver em algum momento alguma atividade presencial, a gente vai jogar uma queimada no K10 com vocês. Vai ser legal. Depois, Alília. Tem que estar em lugar... Ah, não, está falando do e-mail aqui, né? Ok. Então, é bem legal, olha, a gente pensar esse ordenamento aqui, posicional na sala de aula, de modo que o aluno consiga ali ter um ambiente de matemática visual e palpável. Eu saio do abstrato, em primeiro lugar, eu trago essa matemática principalmente no FUND1, nesse processo de alfabetização matemática para o palpável, e aí depois sim eu sistematizo isso em ficha, é plenamente possível, em fichas ou em apostila, em livro didático, tá? Mas se o aluno tem essa experiência palpável, empírica ali com o ensino da matemática, quando eu levo isso para a sistematização, para uma ordenação de ficha ou numa avaliação, isso já é algo totalmente considerável para o aluno, e isso já está incutido ali, né? Ele já conseguiu internalizar esse conhecimento e essa experiência com a matemática. Então, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo para que ele compreenda e avance, então, no campo matemática, seja ele no cálculo mental ou nessa ordenação, certo? Gente, eu vou falando... Oi, Tris. Oi, Tris. Oi, desculpa. E aí, tudo tem que fazer sentido para ele. Isso. Deixa eu só explicar. Eu estou tentando falar no celular e aí está muito ruim, porque eu automaticamente fecho meu microfone na hora que eu ligo a apresentação, tá bom? Sim. Olha, a Rosiane falando, né? Junta amigo também é legal. Trabalha de são noções de multiplicação e eles adoram essa bagunça organizada. É muito legal, porque eles vão criando e eles vão validando ali as próprias noções de matemática. Então, eles mesmos vão se colocando problemas de campo aditivo, multiplicativo, e eles têm que reformular o tempo inteiro isso. Isso é interessante pensar, por exemplo, quem faltou, quem não faltou. Quando a gente pensa até, por exemplo, numa brincadeira boba, né? Dança das cadeiras, por exemplo, em que as cadeiras vão sendo retiradas, eles vão ter que sendo, né, se organizando ali, girando mais rápido, porque vai faltar a cadeira para alguns. Então, eles vão pensando, né? Vão reorganizando esse posicionamento matemático. É bem interessante, dá para trabalhar isso com jogos. Essa bagunça organizada na sala de aula é bem legal, assim, né? Para trabalhar multiplicação, adição. Nossa, e dá para fazer muitas coisas, muitos jogos legais, inclusive online, depois a gente traz aqui alguns sites para vocês no final. Mas pensar na sala de aula, nesse ambiente alfabetizador matemático, é muito importante para que o aluno consiga, por exemplo, olhar para uma janela, obviamente, vai um aluno de quinto ano olhar para uma janela, entender que ali tem um ângulo de 90 graus, isso internaliza e ele não perde mais. Ele tem internalizado essa concepção. Questão posicional do número também, tá? Isso tudo a gente vai trabalhando todo dia na roda de conversa, na lista dos amigos que vieram, que não vieram, o primeiro da fila, o último da fila, olha, João, ontem você foi o segundo, agora você está no quinto lugar, né? Então, assim, é bem interessante a gente pensar nessas situações matemáticas para que eles vão se desenvolvendo e o jogo também. Pode passar. Jú, gente, E nós estamos, foi uma coisa que nós conversamos ontem, estamos acostumados com ambientes alfabetizador, mas matematicamente falando, é mais difícil de encontrar. Sim, totalmente, porque, assim, a gente tem... É importante criar esse... É, não, e é interessante, e é interessante, porque a gente é acostumado mais com a matemática que é colocada em ficha, então, por exemplo, a gente fala, vou usar aqui um... Experiência com quarto, quinto ano vai tirando a gente de umas outras séries, né? Mas, por exemplo, quando eu estava falando com a Ju, estamos trabalhando, por exemplo, perimetriária. É totalmente trabalhar, por exemplo, perimetriária ou qualquer outro conteúdo que pegue álgebra, por exemplo, e trazer isso, em primeiro lugar, para o ambiente palpável, fazer com que esse aluno compreenda isso no ambiente palpável. Mas a gente está tão acostumado com essa sistematização em apostilas ou em livros didáticos que a gente já ultrapassa e já vai diretamente para a ficha, né? Ou para a avaliação. E aí não internaliza e não faz sentido. E a matemática, quando ela não faz sentido, primeiramente, de um modo empírico, de um modo palpável, é muito difícil depois você reestabelecer, então, esse modo de pensar a matemática. Então, por isso que nessa fase inicial, do primeiro ao terceiro ano, quanto mais jogos, quanto mais lúdico, quanto mais palpável isso for para o aluno, a sistematização eu vou fazer depois. Tá bom? Então, isso é bem interessante. Isso transforma, então, o ensino da matemática para que lá na frente, sim, quando ele for ter uma maior sistematização no final do ciclo 1 ou a partir do ciclo 2, do sexto até o nono ano, ele já tenha compreendido, então, essa noção mais empírica da matemática. E ele não sofra tanto como, historicamente, a gente vê no ensino de matemática. Certo? Gente, eu vou falando e o professor tem um mal de falar, então, vocês vão me cortando. Tá bom? Vocês vão falando, vão trazendo, vão abrindo o microfone e participando. Tá bom? Pega o café aí de vocês e vambora. Vamos lá. Então, problemas envolvendo as quatro operações. Gostaria de perguntar algo para vocês, professoras. Alguém aqui trabalha sondagem de matemática? É comum nós trabalharmos sondagem com alfabetização, com as hipóteses de escrita. E a sondagem de matemática? Vocês trabalham, sim ou não, e de que forma? Quem pode falar, por favor? Pode falar, Janaína. Então, professora, como eu peguei o primeiro ano em meados de abril para maio, eu tive que aplicar, né? Porque eu não conhecia o que os alunos já tinham como base ali. Então, assim, tive que bolar uma avaliação de sondagem contando com aquilo que eles sabiam, né? A respeito de ordem numérica, números antecessores e sucessores, o que eles já sabiam como somas de pequenas quantidades, o que eles já tinham como base de conhecimento para que a gente pudesse evoluir aí. Então, assim, eu aplico, eu apliquei por conta de não conhecer os alunos e agora acredito que seja ideal aplicar novamente para saber, né? Aquilo que já foi dado, o que eles absorveram daquilo dos conteúdos que já foram dados, né? Eu acho que é bem bacana. Isso. O campo adjetivo de multiplicativo, divisor, né? Que aí a gente pode pensar divisão mais lá para quarto e quinto ano. Multiplicativo e de subtração é interessante, né? É importante que se faça ali a sondagem para que a gente pense em como sistematizar, então, essa linguagem matemática. veja, então, antes de eu pensar, por exemplo, numa operação mais padronizada e sistematizada, de que forma eu posso trabalhar com esse aluno para que quando eu faço a sistematização da conta, da adição e da multiplicação, ele já tenha essa ideia de antecessor, de números, né? Da ordem dos números e de como eu vou somar ou não ou subtrair, colocar, né? Adicionar ou retirar, então, dessa sistematização matemática, tá? Pode passar, Ju. Então, geralmente, né? Alguns professores gostam de trabalhar a sondagem de matemática no início do ano, né? E aí, planejando conteúdos para esse avanço, depois trabalha-se geralmente antes das férias ou depois das férias e no final do ano. Mas é impressionante, assim, e interessante ao mesmo tempo o avanço que os alunos vão tendo através dessas dessas experiências mais empíricas com a matemática por meio dos jogos e por meio dessa dinamização dos conteúdos. E aí, quando a gente vai fazer, no caso, ali, as sondagens, a gente percebe um avanço e ainda que, de repente, essa sistematização numeral na conta, né? Quando ele coloca ali mais pragmatizado na conta, embora seja um pouco difícil, às vezes, para o aluno de segundo ou terceiro ano, ele já tem essa internalização do campo aditivo, de subtração estabelecido mentalmente. Porque eu já trabalhei isso, eu já trabalhei com o cozinheiro, eu já trabalhei com o material dourado, eu já trabalhei com o sudoku, eu já trabalhei com tantos outros materiais que esse aluno vai estabelecendo, então, essas relações mentais e que depois eu vou apenas sistematizar. Mas a ideia central, ele já internalizou. Deixa eu trazer aqui no meu slide. Então, olha só essa atividade 1, que interessante. Vamos lá, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para mim, porque eu não enxergo. Deixa eu aumentar o meu aqui, só um pouquinho. Então, essa atividade 1 aqui, o que a gente entende? Alguém gostaria de ler, por favor? Uma professora poderia ler para mim? Para a gente acordar? Josué e Cecília são irmãos e resolveram, junto com a família, fazer uma festa de aniversário em um sítio. Ajude-os a criar uma lista com todas as tarefas e providências necessárias. Depois, fixe-a na parede para não se esquecer de nenhum detalhe. Isso. Pessoal, quando a gente pensa lá naquelas quatro ações pedagógicas, o que ela vai contemplar? A gente consegue pensar, então, numa situação didática, de formulação, de validação, de institucionalização e de ação. Vocês conseguem ver isso nessa atividade? É possível? A gente está falando de uma ordem mais posicional aqui da matemática, de uma situação de problemas, para que o aluno desenvolva, certo? Então, é possível a gente pensar, então, nesse campo mais de validação e de ação da matemática, de forma que esse aluno vá pensar, então, nessa resolução de problemas. Pode passar, Ju, para o slide 12. Ó, ajuda-os a criar uma lista, né, com a professora Leu, com todas as tarefas e providências. Tá, deixa eu passar aqui para o slide 11. Então, ele pode fazer em grupos. Eu passei para o slide, certo, Ju? Passei, né? Em grupos, né, vamos ajudar José e Cecília a calcular os salgados e as guloseimas necessárias para a festa. Para isso, vocês devem considerar as seguintes quantidades. Então, aqui, a quantidade de docinhos, de balas de coco, ele vai trazer essa situação, né? Claro que isso é uma proposta, eu posso pensar isso em outra atividade ou em outra, em outra proposta que eu já esteja fazendo dentro da sala de aula, não necessariamente ali é uma festa, mas eu posso pensar ali alguma atividade, sei lá, uma reunião de pais em que eu tenha que organizar um espaço e tenha que colocar X números de cadeiras ali ou uma situação de alunos que cabam no espaço ou de computadores a serem distribuídos. Enfim, eu posso reformular e adaptar essa atividade, mas é uma atividade de... Oi. E uma coisa muito importante é que a gente vai estar totalmente na sala de edição, porque nós vamos estar trabalhando as listas, que pode ser uma coisa feita na linguagem que é feita já, e as funções matemáticas que são as contagens, o que vai vindo de informação que os alunos vão trazer pela festa, que eles costumam participar. Isso, isso mesmo, então a gente vai trazendo. Já trabalham uma boa coisa. Exatamente, a gente bem vai trazendo essa proposta também de alfabetização por meio da lista, que é bem importante, e a gente vai trazendo então ampliação desse saber matemático de vários conceitos que vêm atrelados a eles, e principalmente essa situação, o problema de reformulação. Então o aluno tem que pensar e repensar como organizar matematicamente, a quantidade, o que vai faltar, o que vai sobrar para quantas pessoas, então é toda uma maneira de pensar ali o campo aditivo, o campo de subtração e as quatro operações como um todo, inclusive a divisão, para que a gente organize ali uma situação concreta de aprendizagem. Aqui pode ser através da festa, mas tem várias outras situações que a gente pode pensar no cotidiano mesmo. Pode passar, Ju. Depois, o pensamento algébrico, vou pensar nessa questão da álgebra, e uma situação envolvendo o pensamento algébrico. Olha aqui que interessante, a gente tem aqui uma situação de padrões e irregularidades. Os alunos de primeiro e segundo ano adoram esses tipos de desafios, é bem interessante para eles olharem para essas figuras e ir complementando então essas sequências de álgebras. Gostaria de saber se alguém trabalha essas situações e de que forma, só com essas sequências ou de uma outra forma, as professoras de primeiro e segundo ano, já trabalharam, trabalham, de que forma? sempre nessa sequência ou de outras formas também? Como vocês fazem? Alguém trabalha com a sequência de álgebra, não? Sim, não? Então, vamos lá. É bem interessante. A Andrea falou que utiliza a miçanga. Ah, a miçanga. Ótimo. Legal. Eu já trabalhei também com miçanga e é bem legal trabalhar, porque aí ele tem que colocar numa ordem. É bem interessante. Eles gostam bastante. e a sequência de cores. Isso. É bem interessante mesmo, é bem legal. E assim, existem várias formas também de se organizar, por meio de cores, por meio de tamanhos, por meio de formatos, e fazer ali uma sequência lógica com esses alunos. E aí a gente pode pensar... A Adriana falou que trabalha com tampinhas. Legal. A Andrea complementou que ela trabalha com cores e quantidades. Isso. Excelente. A Michelle acabou de falar que utiliza mandalas. Muito legal. Quero ver, Andrea. É, eu quero ver também. Depois a gente vai passar... Depois a gente vai passar, então, nas escolas, né? Quando a gente for fazer mais no campo com eles, aí eu gostaria muito de ver essas situações. Porque é interessante essa dinamização, né? Desses trabalhos. E essa troca de experiência que a gente leva, né? Leva da sala de aula e também. Ó, a Andrea, falou que produz pulseiras. E a Caroline falou que ela joga através de jogos online. Ah, que legal. Com consequências. Que legal. Jogos online também é bem bacana. Interessante. Vamos entrar nisso ainda. Ó, só uma observação. Eu não produzo pulseirinha com eles. Eu quis dizer no sentido de... Sabe aquele joguinho que vende, pronto? Que tem aquelas bolinhas diferentes? E aí você pode ir trabalhando nesse sentido, entendeu? Eu só faço com as miçangas que é mais baratinho, minha gente. Ah, tá. Entendi, Andrea. Obrigada. Nada, imagina. E é interessante essa introdução à álgebra. Por quê? Estou falando isso com a Ju ontem. É interessante porque lá no final, né? Do terceiro ano, quarto ano, quando ele for pensar em algumas equações, ainda que sejam equações mais simples, quando a gente vai pensar, por exemplo, o MMC, por exemplo, e aí depois ir avançando mais lá pra frente, né? Pra uma potência, pra uma raiz. Percebe como esse aluno já consegue recompôr e repensar esse pensamento algébrico, né? Olha só, eu lá atrás, eu já trabalhei em questão de posicionamento, eu já trabalhei em agrupamentos, depois eu vou sistematizar por meio das ordens de álgebra. Então, é um pensamento matemático que ele vai sendo, vai sofrendo uma evolução, ele vai sendo constituído de modo que quando eu vou lá na frente com esse aluno maior, estabelecer, por exemplo, uma esfera matemática que vai trabalhar, por exemplo, potência, raiz, eu já tenho isso sistematizado. E aí eu vou trazer pro aluno o que é uma potência, o que é uma raiz, eu já trabalhei muito bem o campo multiplicativo, o campo organizacional por meio dessas atividades mais lúdicas, que em um primeiro momento elas parecem mais distantes de um pragmatismo ali matemático, mas ele vai sendo constituído em primeiro lugar no empírico, percebe? E eu tava conversando ontem, a gente conversa com as professoras, com as coordenadoras, a gente vê o quanto que nós avançamos nesse ensino da matemática e nessa sistematização de jogos, atividades e objetos, e materiais pra que a gente consiga trazer a matemática pro palpável, coisa que, por exemplo, quando eu estudei eu não tive nada disso, então eu já tive uma introdução ali à álgebra mais concreta, ou mais abstrata no sentido do papel e da apostila, e me faltou tudo isso, então quando eu fui estudar, quando eu fui pra pedagogia, que aí eu fui repensar então o quanto era importante e principalmente que era sim possível você levar a matemática pro meio mais palpável, antes desse pragmatismo, antes dessa sistematização em ficha de um modo mais abstrato, porque eu já tô trabalhando com cozinheiro, já tô trabalhando outras formas de se fazer, atividades, eu já tô constituindo a minha sala de aula no ambiente de alfabetização de letramento e matemático, pra que lá na frente tudo isso possa ser ali incutido pelo aluno, internalizado, de modo que outras aprendizagens também consigam ser colocadas por ele, certo? Vamos passar, Ju? Boa, depois a gente vem aqui, grandezas e medidas, algumas professoras também já disseram isso, que trabalharam, olha que interessante essa atividade do quadrilá, eu amo papel quadriculado, a gente dá pra fazer bastante coisa e é legal no papel quadriculado, porque ele é possível de trabalhar ali desde os mamandos aos caducandos, né? Todas as séries é importante e tem muito sentido trabalhar o papel quadriculado pra pensar em grandezas e medidas, tá? Então, olha só que interessante, eu até não sei se vocês trabalham, depois eu gostaria de ouvi-las, mas trazer ali situações de desenhos, né? pra esse papel quadriculado, começa com desenhos mais simples, mas pra ele entender, por exemplo, o tamanho, a posição, então, desse desenho quadriculado, tá? O formato, entender que ele tem tantos quadradinhos à direita, tantos quadradinhos à esquerda e sistematizar, então, o desenho, ele vai ter que contar, depois ele pode contar as linhas, contar os quadradinhos, então eu consigo estabelecer isso desde o primeiro ano, trabalhando esse posicionamento dos desenhos, o formato desse desenho e esticar isso até o quinto ano e trabalhar, por exemplo, perímetro e área por meio do desenho quadriculado, certo? Alguém já trabalha papel quadriculado do primeiro ao terceiro? De que modo? Do modo do desenho? Vocês projetam e o aluno faz? Como vocês trazem o papel quadriculado para as aulas de matemática? Como vocês trazem? Ah, não é possível que vocês não trabalhem o papel quadriculado. Tenho certeza que trabalha. Tem, gente. Eu acho que... Você tinha dificuldade, Ivete, de trabalhar? De... Deixa eu ler aqui o que vai ser... Juliana... Ivete. Ivete. Eu tinha muita dificuldade de trabalhar a matemática, contudo, os cursos que foram disponibilizados, como o Proletramento de Matemática, nos ajudou muito. É verdade. Esse curso é muito bom e ele traz várias ideias, várias considerações sobre o papel quadriculado, porque é possível trabalhar em vários eixos de matemática. Juliana? Ou Margarete? Está me ouvindo? Sim. Então, eu trabalho... Eu tenho uma atividade que eu trabalho com eles que é editado colorido. Ele não... Ele é uma sequência numérica onde a gente dita os números que formam um desenho. Então, ele é... Ai, caramba, caiu. Ai, que legal. Caiu a minha imagem aqui. Mas está me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo, sim. Sim. É uma atividade que não fui eu que bolei, entendeu? Eu pesquisei e é lá... Você trabalha sequência numérica e eles vão pintando e formam um desenho. Tem um esboço para você, uma borboleta. Aí a gente dita os números da asa. Eles vão pintar de favor. É como um papel quadriculado, porém é com número, entendeu? E ele forma uns desenhos. Ai, que legal. Assim, bem direcionado porque alguns que não reconhecem e, assim, uma problemática que vinha quando eu apliquei essa atividade. Alguns não reconheciam, né? Sim, sim. Alguns, então, não iam formar o desenho. Então, eu agrupava com alguns que já conhecia. Começava com desenhos menores para poder formar no papel. É uma atividade que eu achei interessante de se trabalhar, né? Porque eles vão pensando, então, na composição desse desenho e, ao mesmo tempo, vão pensando na ordem desse quadriculado, contando esses quadradinhos para que esse desenho seja estruturado. E é interessante porque, às vezes, gera até uma frustração, né? Ah, eu pintei um quadradinho errado. Ah, mas eu consegui. Então, eles vão pensando nessa organização, nesse posicionamento ali no quadriculado para que o desenho faça sentido e se formule. O que mais aqui? A Andrea colocou neste primeiro momento só pedindo para que eles pintem o desenho que façam no quadriculado. Pedindo que não repitam cores iguais no lado. Isso. É interessante também para eles pensarem o que tem de um lado, exatamente de um lado, tem do outro. Tem uma palavra, gente, para isso que eu me esqueci. Mas tem uma palavra, tem um conceito matemático para isso. E eu esqueci. Simetria. Simetria. Simetria, gente. Muito obrigada. Eu estava com outra coisa na cabeça. Estava com um conceito aqui de filosofia na cabeça, mas é simetria, é isso mesmo. É excelente para a gente pensar, então, simetricamente, né? E essa questão da simetria é legal para que a gente vá inserir, por exemplo, o uso da régua lá na frente. Mas lá para o terceiro ano a gente pensar, ou no segundo mesmo, já a utilização da régua. Para que a gente tenha ali o mesmo tamanho. Por exemplo, a gente trouxe aqui a cabeça do cachorrinho, né? Então, é pensar que todas têm, é pensar que tem, todas têm essa, o mesmo quadradinho, quatro quadradinhos que vão formar a cabeça. Que nenhum é maior, nenhum quadradinho é maior nem menor do que o outro. Para que a gente tenha ali uma simetria ali entre os quadradinhos. O que mais? Ah, legal, as professoras falando, né? Que no primeiro momento é possível já trazer um desenho pronto, mas depois é legal, por exemplo, esse aluno ir pensando e tentando fazer esse desenho do lado, né? Ou complementando, por exemplo, eu trago aqui um cachorrinho para ele só pintar, mas depois ele pode complementar esse desenho com uma nuvem, com uma árvore, e também pensar nesses quadradinhos. O quanto ele vai utilizar para construir ali uma árvore do lado do cachorrinho ou uma nuvem ou um sol. Então, é interessante ele pensar essa organização e essa disposição dos quadrados no papel. Mandalas. Mandalas também, bem legal. Trabalham simetria, é verdade. Pode abrir o microfone. Quem levantou a mão? Desculpa. Pode falar. Eu trabalho com o terceiro ano e no livro de matemática do terceiro ano traz essa atividade com o quadriculado. E é bem legal porque eles já trazem também ampliando e minimizando. Então, assim, tem o desenho e aí tem os quadradinhos maiores para eles ampliar o desenho e os quadradinhos menores para eles também diminuírem esse desenho. e os alunos gostaram bastante exatamente essa estratégia que você falou, de ter que ficar contando os quadradinhos, né, trabalhar isso aí e no final perceber que formou o mesmo desenho só que menor ou maior, né. Então, é bem legal a atividade aí. É bem interessante, né, porque... A parte de arte também porque eles vão aprender a diminuir os desenhos, né. É uma forma de já fazer o artista, né, de criar artista. Exatamente, exatamente. E é um desafio bem lúdico, bem interessante, né. Quem está com a mão levantada... Pode abrir o microfone e falar. Alguém levantou a mão, não vi. Ninguém... Ah, então tá bom. Então, olha, depois a gente vai pensar mais sobre esse quadriculado. Pode passar, Ju. Olha aqui que legal o tangrano quadriculado. Né, no primeiro momento eu posso só pedir para que eles pintem cada um dessas figuras planas, né, de uma cor, né. Interessante que eles visualizem cada um de uma cor. Mas depois eu também posso recortar e transformar isso no quebra-cabeça, pedir para que eles remuntem. Então, é bem legal essa consideração. Bem interessante esse trabalho. Dá para ter muitas possibilidades com o papel quadriculado. Pode passar. Olha aqui que legal. Trouxe aqui... Ah, gente, aqui eu... Professora de quarto e quinto ano, né, não adianta. A gente quer trazer alguma coisa para pensar. Aí eu jogo aqui o desafio e vocês fazem o planejamento do primeiro ou terceiro. Olha que legal essa ideia. Eu trouxe aqui para trabalhar a perimetriária, mas é para a gente pensar também ali num campo de geometria, inclusive, né, a gente pensar essa organização do espaço no papel quadriculado. Eu trouxe aqui uma planta baixa para a gente trazer para os alunos. Claro, eu não vou trabalhar a perimetriária, por exemplo, no segundo ano, mas eu posso pensar a organização, por exemplo, no papel quadriculado dos espaços. E aí eu posso pensar na escola, né, no que cabe, no que não cabe, em como eu posso organizar e posicionar. Então, olha que interessante. Claro que eu posso depois passar isso às coordenadoras com uma professora de matemática e é possível adaptar esse planejamento para o quinto ano, tá? Mas bem interessante essa questão da planta e dessa organização dos espaços que também é possível pelo papel quadriculado, que traz muitas possibilidades para a gente. Falei até ontem que eu fui uma pessoa que sempre tive uma dificuldade de pensar em plantas assim. Mesmo quando fui comprar o meu apartamento, por exemplo, eu vi a planta e eu não conseguia entender como fazer os móveis caber lá dentro. E é interessante. Agora, já melhorei bastante nessa questão, mas eu não tinha sido... É o que a Cris fala da questão de ser trabalhada ou não. Eu não tinha sido trabalhada nessa questão de posicionamento, de medidas, tudo isso, né? A questão do trabalho tradicional acaba fechando um pouco essas possibilidades para quem não vai para essa área. Sim. E é engraçado, né? É interessante que o quanto nos é palpável a matemática, o quanto ela é possível a gente pensar cotidianamente e empiricamente. Mas a gente está acostumado a pensar numa ciência mais dura, numa ciência abstrata e longe do que a gente tem ali enquanto formulação, enquanto modos de vida. E aí, por exemplo, até numa situação de organização da sala ou de comprar um apartamento ou de pensar no espaço da escola, a localização da escola, fica difícil a gente ter essa compreensão, por exemplo, do que que vem ser uma área, do quanto cabe, do que não cabe, o que que é um perímetro, o que está em volta. Então, e quando a gente sistematiza isso, partindo dos recursos que hoje já são palpáveis, né? E já são bem acessíveis, por exemplo, com papel quadriculado, o tanto de possibilidades que é possível a gente trabalhar desde o campo aditivo, de subtração, até mesmo uma geometria ou uma álgebra, para que a gente sistematize e traga mais ali algo assertivo, né? E uma condução desses conteúdos numa sequência didática, trabalhando, por exemplo, com papel quadriculado. E cabe do primeiro até o quinto ano. Aliás, até o ensino médio, né? A gente trabalha com papel quadriculado. Então, quantas coisas interessantes. Pode passar, Ju. Depois, aqui levantou a mão, a lista de presença, tá? Outra coisa aqui. Figuras geométricas, planas e espaciais. Confesso para vocês que é um dos meus conteúdos favoritos. Adoro trabalhar com figuras geométricas e planas. E espaciais. Pode passar, Ju. Bom, Cris, só uma pergunta. Estão derrubando aí a tua escola? Mais ou menos. Eu estou aqui, tão incutida assim, que não fazendo muito barulho, tá bom. Nós estamos ouvindo. É que o som sai alto, né? Assim, qualquer barulhinho. Vamos lá. Então, olha aqui que interessante essa situação para trabalhar geometria do corpo, né? Então, a gente fazer pequenos grupos na quadra e pedir para que eles façam triângulos, losângulos, quadrados, retângulos. É muito interessante. E aí a professora pode ir fotografando, então, esses alunos ou eles mesmos se fotografarem, né? Porque eles adoram isso. E ir pensando em situações matemáticas com o corpo para que a gente pense a geometria. O que é legal nessa atividade é porque, em primeiro lugar, quando eles vão montar, por exemplo, as figuras planas no chão, por meio do corpo, eles têm que pensar na altura e têm que pensar na posição. Então, por exemplo, crianças que são mais ou menos do mesmo tamanho para criar o lado do triângulo. E aqui a base também tem que ter duas crianças mais ou menos do mesmo tamanho. Então, eles vão organizando, se organizando, e vendo ali a questão posicional, a questão de tamanho, para que eles consigam montar as figuras, né? E que todas tenham o mesmo tamanho. E quando isso vai para a fotografia, e eles conseguem se comparar, é muito interessante para eles verem ali a posição e o tamanho dessas figuras geométricas, né? Essas figuras planas. Então, é bem legal fazer essa introdução na quadra, por exemplo, ou na sala de aula, se estiver grande, no pátio, é legal para eles e se fotografarem. Pode passar, Ju. Ah, alguém já fez essa atividade da geometria com o corpo? Ah, peraí, o pessoal está falando aqui. Então, as atividades relativas a essa parte da geometria, ela é bem legal, porque, por exemplo, além das crianças mesmo, fazer os desenhos, né? Do círculo, do triângulo, do retângulo, e brincar. Meninas no triângulo, meninos no retângulo. Ou então, cinco crianças em cada figura geométrica, cinco no círculo, cinco, enfim. Que é uma brincadeira que eles gostam muito. E o enxergar essas figuras no dia a dia, né? Na vida, nos relógios, na televisão. Enfim, eu acho que é algo assim que é muito próximo para trabalhar com as crianças. Mesmo ver a geometria das plantas, né? Enfim, é uma infinidade aí de atividades legais. É muito interessante a gente pensar, né? Porque o quanto eles vão visualizando essas figuras e trazendo a relação para a vida cotidiana deles, né? Claro que lá na frente a gente vai trabalhar outros aspectos da geometria, por exemplo, mas nesse primeiro momento a forma é o que vai constituir ali nomear essas figuras. Então é muito interessante ele olhar para uma janela e ver a diferenciação de uma janela que tem os lados iguais. Então ela é um quadrado ou uma janela um pouco mais comprida e ela vai ser, então, um retângulo. Isso é muito importante nessa primeira fase aí de introdução à geometria. A Michelle falou que trabalha yoga com os alunos dela e algumas posturas são bases de formas geométricas. Ah, é legal. Posição de dois, né? Tem também na yoga interessante. Tá boa. Pode passar. Pode passar o slide. Júlia, mudou? Não mudou ainda, Ju. E tem uma coisa, Cris, que até as meninas já falaram eu vi aí no chat, que é a questão da quantidade de jogos que a gente tem online, né? E hoje, como nós temos os cromes nas escolas, tem um monte de atividade muito legal, né? E a criança está jogando lá e se divertindo e aprendendo, né? Tem, assim, é muito significativo, né? Porque a gente sabe que esses ambientes virtuais é o que as crianças mais têm acesso hoje, né? É o mundo delas, né? Então, é muito interessante que é possível fazer muitas relações por ali, muitas classificações dessas figuras, dessas formas geométricas e que isso também vai trazendo sentido para o aluno, né? Por meio desses jogos online. Tem muito material, tem muita coisa bacana e, assim, é interessante e dá para trabalhar em vários momentos, inclusive como instrumento avaliativo, né? Depois a gente vai mostrar até o Matifique. Inclusive como instrumento avaliativo é possível você trabalhar com jogos e com essa sistematização pelo ambiente virtual. É bem legal isso mesmo. Olha que interessante os professores de artes, né? A gente trabalhar, então, essa questão dessas... desses quadrados ali, dessas formas, né? Do lado, para trazer ali outras formas geométricas, né? Ou, por exemplo, dar para um aluno algumas formas planas e ele tem que desenhar. Então, fazer, construir paisagens, construir quadros. É legal que dá até para fazer painéis, né, Ju? Pegar um papel craft, construir painéis com esses alunos e ir por meio dessas figuras geométricas. É bem legal. Dar uma folha de três, dar algumas folhinhas cortadas, né? Algumas figuras planas cortadas e ele vai desenhando e constituindo ali paisagens por meio de formas geométricas. Eles adoram, né? É muito legal de fazer. Dá para fazer do primeiro até o quinto ano. É muito legal. E eles adoram. E sai trabalho, sai experiências muito legais, né? Propostas legais. Exatamente, né, criando para a realidade, né? Exatamente. Eles vão trabalhar a arte para desenhar, mas, ao mesmo tempo, eles vão estar contando, vão estar medindo. Os palitos, eles também têm uma infinita possibilidade de trabalho. Exatamente. Porque aí ele vai pensar, né? Então, nessa moldura, né? Desse desenho que vai ser maior, como ele vai dispor isso no papel e o que ele vai desenhar. Então, é bem interessante a forma, né? Como ele vai utilizar esse espaço por meio dos palitos para construir esse desenho. E sai trabalhos lindos. Sai propostas muito legais mesmo. Pode passar. Olha que legal essa proposta. Claro que, assim, a gente pode dar desafios, né? E falar, olha, vamos pensar no barco, vamos pensar no navio, vamos pensar no boneco, vamos pensar no soldadinho. E a criatividade vai sendo. Inclusive, é possível que o professor, já que ele tem, acho que a gente foi em algumas escolas e vimos que vocês têm os projetores, né? projetar algumas imagens e aí deixar que esses alunos por meio dessas formas geométricas pensem em outros objetos e que também desenhem por cima, façam outras paisagens, outras complementações, né? É bem bacana. A Michelle fez também o croquis, planejando para a construção de maquete na sala. Muito legal. É muito legal. Depois, se você tiver foto, puder mandar para a gente. Michelle, manda, por favor. Eu quero ver. A gente apresenta aqui. Tem muitas, infinitas possibilidades e as crianças adoram esses desafios, né? Podem desenhar dentro das figuras. É bem legal. Fazer painéis, até para fazer exposição, né? Exposição geométrica com as figuras. Pode passar, Ju. Olha aqui, que legal. Também. Alguém falou, esqueciam da professora, gente, desculpa, eu estou esquecida. Mas alguém falou dessa questão da classificação. É possível também. No primeiro momento aqui, a gente está pensando em figuras planas, né? Mas olha, interessante, o que é circular, o que é quadricular, o que é retangular, o que é triangular. Então, é interessante fazer, a gente fazer essa classificação. Dá para fazer no caderno, de repente, dá para fazer no ensaio de aula. Oi. E essa proposta de atividade, ela é bem legal, porque, assim, eu vou tirar o fone, porque se não eu fico me ouvindo, eu não consigo falar. Ela é uma proposta de atividade bem interessante, que vai colocar, a ideia dessa, ela é específica para colocar os objetos dentro de uma caixa. E os alunos não veem o que tem dentro. Então, eles vão, através do tato, e daquilo que eles já conhecem, falar, ah, é um círculo, é um cilindro, é... E por aí vai. Eles vão colocando. Eu achei muito interessante a proposta dessa atividade, justamente por isso, porque eles vão, através do tato, saber o que é. Exatamente. E aí, depois, num segundo momento, é possível classificar e separar isso, né? A partir do que eles viram na caixa, e aí depois colocar isso no caderno, né? Então, é bem interessante, é bem legal. E é legal porque a gente olha para uma figura plana, de repente, e vê as características dela, né? O que é quadricular, o que é retangular, o que é circular, o que é triangular. E a gente consegue fazer... E pode também, ao invés, né, de só ficar... Pegou uma, vai desenhar o que você pegou. Isso, exatamente. Fazer um desenho sem ver o objeto. Isso, isso mesmo. E aí, depois, esse objeto vai ser revelado, mas ele pode desenhar o que ele viu, exatamente. É bem legal, muito bacana. Até para pensar, por exemplo, nessa classificação que o aluno vai fazer ali pelo tato, se é circular, se é quadricular, mas também pensar nas características dessa figura plana, né? O que é um círculo, se é retangular, se é quadrado, se é triângulo, porque tem diferenciações, né? É questão de lado, de pontos, então é interessante isso. Pode passar, Ju. Ah, só uma pergunta. Alguém já fez esse da caixa em geometria? Alguém já trabalhou com esse da caixa de colocar vários objetos e eles terem que desenhar e classificar qual objeto que é? Não? Fica de... Espera aí, tem alguém que falou no chat. A Rafaela, ela falou no chat que ela está trabalhando forma geométrica com a bandeira nacional. Ah, que legal. Na semana, né? Aham. Semana da Pátria, é legal. Bem legal. Pode passar, Ju. E aí, aqui, a gente já vai para uma geometria mais espacial, né? Mais palpável. Então, aqui, essa questão ainda da classificação e da caracterização desses objetos espaciais. Então, o que é uma esfera que é diferente de um círculo, né? Então, eu tenho aqui, enfim, eu não tenho aqui a minha bolinha, mas eu tenho um círculo, por exemplo, que eu vou entender ali, como... Eles vão chamar de bola, mas é um círculo, é uma figura plana. Mas aí, de repente, eu pensar numa bola, como a gente está vendo ali, como uma figura espacial, que não é bola, é uma esfera, né? É pensar que esse símbolo geométrico vai chamado de esfera. Depois, ali, a gente também tem uma base retangular ali, né? Por exemplo, pode trazer uma caixa de sapato para trazer. Tem ali o cone, olha que interessante, né? Essa figura do cone. Então, a gente tem uma base circular, e uma ponta em cima, né? O que mais, Ju? Esfera, cone... Já trabalharam com as seguras espaciais em sala? Também dá para trabalhar na caixa, né? Dá para colocar na caixa. Coloco ali uma latinha de coca, por exemplo, coloco ali um chapéuzinho na caixa. Esse aluno também tem que desenhar essa base circular, fazer a pontinha, caracterizar, então, esses objetos. É legal também, porque dá para mostrar as diferenças. Os que rolam, os que não rolam. Isso. E assim, o que rola, o que não rola, de repente, né? Separar o que rola, o que não rola. Interessante. Certo? Começou a esquentar. Aí o povo ficou quietinho. Então, vamos lá. Leitura e construção de gráficos e tabelas. Alguém também falou no início. É bem legal para se trabalhar essa construção. Existem várias maneiras, principalmente ali a partir da roda de conversa, do que foi feito no final de semana, de gostos pessoais, de como vem para a escola, se vem de bicicleta, se vem de carro, se vem a pé. Então, é possível a gente pensar, sistematizar, então, esses gostos pessoais. São listas. Isso, essa construção de lista. Exatamente. Então, olha só. Partindo de alguns gráficos, né? Em primeiro lugar, mostrando onde nós encontramos gráficos, né? Em que lugares nós podemos ver gráficos. Onde você já viu gráfico numa televisão, numa revista, num jornal. Eles não leem mais, quase não existe mais revista, mas num computador, num jornal. Onde nós vemos gráficos, né? E de que forma nós podemos montá-lo? E para que ele serve? Para organizar ali pensamentos e gostos em comum, né? Então, vamos pensar disposições. Tem várias propostas também nessa construção de gráficos, que ela pode partir ali da roda de conversa. E também de dinâmicas, onde o aluno vai entrevistar, onde o aluno vai, por exemplo, passar em cada sala e perguntar, você vem para a escola de ônibus, você vem para a escola de bicicleta, que ele vai construindo e montando ali os quadradinhos dele e montando e construindo o seu próprio gráfico. Ou coletivamente, né? Acho que alguma professora disse que trabalha isso coletivamente na lousa. Pode passar, Ju. Alguém gostaria de falar um pouco sobre construção de gráficos? De que forma trabalha? Porque ele é tão ampla, né? Você chegou neles, né, já? Isso, você já trabalha principalmente no terceiro ano. A gente já trabalha essa construção. Tá. Ótimo. Ah, o que falou? Oi? Olha lá, a Adriana falou que trabalha no primeiro ano. Legal. Adriana, quer falar? Oi, vou falar. Ah, então, na minha sala, eu preparei uma salada de fruta com eles. Então, ali, nós colocamos na lousa os ingredientes. Depois, eles fizeram, votaram, né, qual a fruta que mais gostam. Daí, construímos um gráfico. Um gráfico de barras. E é interessante, né, porque eles vão olhando pro gráfico e eles vão vendo quais as frutas prediletas, né, o que utilizou e o que se mais gostou ali na salada de frutas. Então, fica ali uma organização do pensamento, organização dos gostos, das preferências, né, e fica sistematizado em forma de gráfico e é melhor pra visualizar. É uma forma de se organizar ali o pensamento matemático também. Na roda de conversa também é bem interessante. interessante. Alguém falou, peraí que eu vou olhar. A Caroline falou que trabalha com temas como alimentos, brincadeiras preferidas, montam tabelas e depois montam gráficos, geralmente, em barras. Aí a Jéssica falou que ela fez uma batalha folclórica quem vencia a batalha ia ganhando pontos. Coloquei na lousa e fomos preenchendo. Bem legal. Bem legal. Ah, que bacana, assim. E tem muitas possibilidades, né, de se fazer, assim, muitas ações. Ótimo. Essa troca de experiência é muito legal, né, pra que a gente repense, assim, em várias opções criativas de se trabalhar os gráficos. Depois, o mão na massa nós vamos trazer adiante, né, não agora, uma outra proposta pra gente dinamizar, então, esse planejamento matemático pras ações, tá bom? Então, isso acho que fica pro outro HTPC. A gente vai trazer ali uma proposta pra que a gente sistematize, então, esse planejamento e essas experiências do planejamento do ensino da matemática pra vocês, tá? E aí nós trouxemos algumas ideias pro online, né, gostaríamos de ouvi-las. E eu trouxe aqui alguns sites, claro que existem muitos outros. Então, aqui, o Twitter, de frações e porcentagem, sistemas, falta só um pouquinho, sistema de numeração. Vê se é um pouco mais. Ele tá abrindo, Ju? Não sei se você tá abrindo. Travou! Peraí, daqui a pouco ele volta. Travou. Acho que é por conta da apresentação, né, Ju? É. Porque travou. Mas esse site, ele é interessante porque dá pra trabalhar muitas atividades de geometria, fração também, pro quinto ano. Tem muitas ideias legais no campo aditivo, de subtenção, multiplicativo. Não sei se alguém já trabalhou com o Toy Teacher. Mas tem muitas, muitas opções e muitas propostas legais pra jogos, né? E são jogos que podem ser colocados ali até como um estudo pra casa, né? Pra que ele possa fazer, jogar no celular ou no tablet, ou mesmo no Chromebook, em sala de aula, após uma atividade. Peraí. Não sei se a Ju caiu. Não. Ela tá aí. Acho que ela caiu. Deixa eu ver se eu consigo eu apresentar. Peraí. Apresentaram uma janela. Veja se foi pra vocês, se vai aparecer. Ops. Peraí. Foi? Tá aparecendo pra vocês? Tá aparecendo ou não foi? Sim, tá aparecendo. Tá. Então tem essa opção, ó, ele bem legal, Toy Teacher. Alguém já trabalhou com esse site? Já teve uma experiência em sala de aula? Já levou pros alunos? Depois, o GeoGebra. O GeoGebra, ele é mais pra alunos de quarto e quinto ano. Mas é possível trabalhar, por exemplo, no terceiro, depois a gente passa todos esses sites pra vocês, tá bom? Pra que a gente possa construir essas figuras planas ali. Inclusive, em material quadriculado, que o GeoGebra dá essa opção. Eu gostaria de abrir aqui pra vocês, só que vai travar o computador. Então, mas depois, assim, é interessante que vocês entrem no site, a gente vai passar todos esses sites pra vocês e vasculhem e tentem, né? E funcem ali no site pra que vocês vão construir. O GeoGebra é bem legal pra utilizar o papel quadriculado na construção de figuras geométricas, tá? Então, dá pra fazer triângulos, quadrados, tá? É claro que ele tem muitas outras variações, né? Mas, assim, pra trabalhar do segundo, primeiro ao terceiro ano, pra construir desenhos aqui no papel quadriculado online, ele é bem legal. traz bastante atividades, assim, né? Propostas e possibilidades de você construir desenhos aqui nessa plataforma, tá? Depois a gente passa pra vocês. Aí, o Matifique, já é uma plataforma conhecida, né? Não sei se alguém não conhece, mas acredito que todos já tenham ouvido falar do Matifique. Ele, infelizmente, é um site que o grande conteúdo dele, acho que é pago, se não me engano, mas fica aí até uma dica pra Seduc, se tiver verba, e pra jogar lá pro pessoal da Seduc, né? Do financeiro da Seduc, porque é uma plataforma muito interessante de jogos. Ela trabalha muito a questão da... de recuperações paralelas em matemática de jogos, que é possível trabalhar paralelamente atividades que já são feitas em fichas ou em material didático, tarefa de casa e até mesmo avaliações. Então, é muito interessante essa plataforma. Tem vários níveis ali de dificuldades em jogos, né? Pra que esse aluno trabalhe. Ele traz ali também gráficos e posições de onde o aluno tá, pra onde ele pode melhorar, se ele deu conta ou não. E acaba sendo uma plataforma bem interessante. Quem levantou a mão? Ô, Cris, eu. Tá aberta as Olimpíadas do Matifique a 2022. Até dia 9. Você pode inscrever um lá, é gratuito, ainda tem prêmio em dinheiro e tal, é bem legal. E assim, vai ser aberto na outra semana, acho que 3 ou 4 dias, pras crianças jogarem, né? E aí elas vão ganhando medalhas de bronze. Eu sei que é bem legal. A gente tá até vendo pra escrever a escola. É, então, o Matifique é uma plataforma muito legal mesmo, assim. E, de fato, a gente vê, assim, várias possibilidades de se trabalhar até avaliação dentro do Matifique, né? Ele vai pensando nessa recomposição, de dificuldades e matemáticas ali no dia a dia, conforme o aluno vai jogando. É bem legal. Tem uma parte dele que é paga, né? E aí tem alguns outros recursos, mas dá pra também ter uma parte gratuita, tem alguns jogos e é interessante, né? Dá pra cadastrar todos os alunos e o professor consegue ver essa evolução ali, né? Nos conteúdos de matemática por meio desses jogos. É bem legal. E agora tem essas Olimpíadas também, que isso aqui é gratuito. a escola pode participar. É bem legal. Aí eu trouxe aqui o Kahoot, também outra plataforma conhecida pra fazer quiz, pra se trabalhar quiz. O legal do Kahoot é que dá pra trabalhar todos os conteúdos, não só a matemática, mas, ah, eu tô trabalhando um conteúdo de história, eu consigo fazer um quiz aqui no Kahoot e colocar pros alunos jogarem ali e fazerem ali pelo Chrome ali de forma interativa. Dá pra montar quiz de língua portuguesa, de história, de matemática. É bem legal o Kahoot. Não sei se alguém já utilizou ou utiliza, mas é uma plataforma bem interessante. E o Coquinhos também é conhecido. Tem muitos jogos, principalmente de primeiro e segundo ano, eu acho mais completo. E nesse quesito de alfabetização matemática, dessa sistematização de jogos, pra ele saber matemática, tem vários jogos interessantes também de quatro operações, de campo aditivo, multiplicativo, tem muita coisa legal. Certo? O Coquinhos. Alguém já trabalhou com esses sites? O Hotfit é mais conhecido, né? Acho que o Kahoot também. Tem muita coisa, assim, legal pra se fazer. Deixa eu só ver o chat aqui. Ah, o Coquinhos é legal, né, Michelle? Tem bastante coisa legal. Mas tem o GeoGebra também, que dá pra trabalhar, então, o papel quadriculado. Tem o Kahoot, pros quiz, pra fazer. É bem tranquilo, bem didático de se mexer nessas plataformas. É a Bárbara falando, eu trabalho com o Coquinhos, é legal também. É legal. E aí, assim, tem muitas possibilidades, né? Claro, tem plataformas que são pagas, mas a maioria delas já tem recursos gratuitos e dá pra inscrever e fazer um trabalho bem legal e dá pra projetar, né? Dá pra enviar o link pros alunos, então, dá pra colocar, por exemplo, Toy Teacher e colocar ali fração ou colocar figuras geométricas pra que esse aluno vá manipulando ali durante as aulas. Muita coisa legal. Dá uma fuçada, não só no Coquinhos, né, que tem muitas coisas, mas nos outros sites que tem bastante coisa legal. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu passar pro outro. É isso. Pessoal, ficou alguma dúvida pra vocês? Vocês querem tirar alguma dúvida nesse finalzinho? O pessoal que tá fazendo a avaliação, só se ficou alguma dúvida geral, a gente já tira aqui algumas dúvidas. Pode abrir o microfone e a gente vai respondendo. Obrigada, Ivete. Muito obrigada. Ficou alguma dúvida geral? Olha, esse material, ele tá bem completo. Tem muitas outras atividades lá no material do SESI, tá bom? E a gente vai colocar outras também na plataforma de vocês. Ah, deixa eu já aproveitar aqui. Aproveitar que eu tô com vocês todas aqui. Eu vou colocar aqui o site da plataforma. Eu vou colocar aqui no chat, tá, pessoal? Algumas pessoas estão entrando num outro site que tá indo pra Unicorp, que é a faculdade do SESI. Eu vou colocar o link certo aqui, com mão da nossa plataforma. Coloquei aqui no chat. Vocês vão colocar só o número do CPF de vocês, só o número, tá? E a senha, a primeira senha é essa aqui, ó. Mudar arroba ou S... Aqui é um, dois, três, SESI. Mudar arroba um, dois, três, SESI com S maiúsculo. Mudar com letra maiúscula ou M e o SESI com letra maiúscula o primeiro também. Isso, tá? Essa é a senha. E aí vocês colocam no usuário o número do CPF de vocês sem o ponto, tá bom? Ele vai pedir pra vocês trocarem de senha. Vocês trocam a senha, coloquem uma senha que vocês vão formular ali e ele vai entrar na plataforma. Então, eu e a Ju vamos estar sempre manipulando essa plataforma, inserindo outros conteúdos pra que a gente estique essa conversa lá na plataforma. Também tem outros cursos, muitas coisas legais, muitas propostas pra que a gente tenha uma continuidade dessas formações, tá bom? E olhem esse material, se apropriem desse material. É pra vocês, tá bom? A gente tá planejando outros também. E tem muita coisa legal pra que a gente avance essa recomposição de saberes, além daquilo que vocês já trabalham de forma brilhante na sala de aula. Nós fomos até as escolas e foi bem legal. Então, assim, fica mais esse material de apoio, tá bom? Acho que é isso. Peraí, deixa eu só passar aqui. A gente tem um próximo encontro no dia 12, dia 5, que eu tô doida já. Nós temos um próximo encontro no dia 12, agora segunda-feira que vem, tá bom? Nesse mesmo horário, pra falar, então, de língua portuguesa, de hipóteses de escritas. E aí a gente encontra vocês, então, semana que vem, tá bom? Nosso canal também tá aberto aqui por e-mail, eu vou deixar os nossos e-mails aqui. Eu sei que é muita coisa, mas eu vou deixar aqui. Se tiver qualquer dúvida, Jú, você pode pôr seu e-mail no chat? Por favor. Eu vou colocar aqui meu e-mail e aí qualquer dúvida, a gente também fica totalmente à disposição de vocês. Pode mandar e-mail pra gente, tá bom? As coordenadoras também têm acesso, conversam com a gente sempre. E a gente tem esse canal aberto agora, de comunicação, tá? Coloquei aqui pra vocês. É isso. Eu aproveito agora esse finalzinho pra pedir desculpa aqui. Na hora que eu cliquei no site, travou o computador inteiro, eu não consigo voltar até agora na outra conta. Ainda bem que eu tava conectada no celular. Desculpa, gente, eu não sei o que aconteceu. Pessoal, muito obrigada por tudo. Um ótimo dia de trabalho pra vocês. a gente se vê semana que vem e vamos à obra pra que a gente recomponha esses saberes aí dessas crianças da melhor forma possível, tá bom? Obrigada, queridos. Um bom dia pra vocês. Pessoal. Pessoal, bom dia, obrigada. Não esquece de preencher a lista, tá? Ela vai estar ainda alguns minutinhos aberta, mas depois não vai ser mais possível preencher, tá? Eu vou deixar meu chat novamente aqui, tá bom? Perfeito. Obrigada, Rosângela. Obrigada, pessoal. Obrigada. Não foram poucos que... Não sei se não. Na verdade, queria se deixar... não sei se não. Obrigada. Não sei se não, não sei se não. Não sei se não, mas não sei se não, mas nunca sei. E aí